E é isso aí, estamos aqui no trecho agora perigoso, onde tem alto índice de acidente de carro que bate em mulas, moitos, porcos, que passa de tudo aí. O pessoal não vai encontrar aqui um leão, alto índice de acidente, devido a imprudência do pessoal, não tem acortamento, e é isso aí, estamos aqui girando o pé de vela, não sei se a imagem vai sair legal, creio eu que sim, a câmera não está embaçada, está apenas molhada, uma área perigosa em termos de trânsito, mas muito tranquila em termos de assalto e coisas que tais, né. Estamos em uma região rural, estamos aqui em uma região rural, onde existem fazendas, de sítios, e uma calmaria danada, passando aí a primeira praça aí. Só vim para esse trecho aqui porque é quase uma emergência, tive que resolver um negócio aqui em casa e tem que ser hoje já, entendeu. E é isso aí, tá na frente ali, vamos saborear um café da manhã, rápido, para não perder tempo, porque na volta é muito sol, valeu. Valeu.